É licenciado com experiência no mínimo de 5 anos ou não licenciado com pelo menos 8 anos de experiência? Então, ouça com atenção! Após o sucesso da primeira edição, o Instituto Pedro Pires lançou o segundo curso de Liderança e Inovação na Gestão do Desenvolvimento. Uma oportunidade única para desenvolver competências de liderança e gestão, participar em seminários e atividades de autoformação e viajar para os Estados Unidos durante duas semanas, acedendo a conceituadas instituições e vivenciando experiências únicas. Venha melhorar as suas competências pessoais e profissionais. Dê aos seus colaboradores a oportunidade de desenvolver o seu potencial.